O culto é espaço de vida e comunhão. A música e a liturgia são instrumentos essenciais do culto. Auxiliam na criação de um clima de amor e alegria. No culto recebemos o conforto da Palavra de Deus. Em confiança e fé, oramos e cantamos, agradecendo e intercedendo. Que Deus nos conceda viver sempre em comunhão. E para efetivar esse trabalho da melhor forma, a ISLB dispõe do Fundo para Trabalho com Música e Liturgia. O fundo proporciona a elaboração de materiais de música e liturgia, visa qualificar o potencial missionário do culto e ajuda a manter assessorias e formações nos sínodos. A pandemia gerou muitos desafios para a igreja e para a área do culto. É momento de reconstrução da vida comunitária e fortalecimento da comunhão no culto. O fundo apoia projetos de música e liturgia no âmbito da ISLB inscritos em editais do Portal Luteranos. Nós nos inscrevemos no edital e fomos contemplados. A ajuda chegou em boa hora e nos possibilitou dar continuidade ao projeto Cantando Hinos, no sino do Norte Catarinense. O projeto, que tem como foco canto comunitário e acompanhamento instrumental, ressalta a música como forma de expressão e função no culto, fazendo apreciação dos elementos musicais e teológicos, levando em consideração o conhecimento e experiências musicais já existentes por parte dos participantes. O fundo acompanha diversos setores e eventos da ISLB, como concílio, congrenagem e convenções. Também possibilita reuniões dos conselhos nacionais da área e apoia a Coordenação Nacional de Música e Liturgia. Uma igreja aberta, atraente e acolhedora inclui a diversidade e se dedica à reflexão do Evangelho. Oferte para o Fundo para Trabalho com Música e Liturgia